Olá, sejam muito bem-vindos ao Planeta Brasil e o nosso programa de hoje está imperdível. Estamos começando a temporada da NBA e pela primeira vez na história um time do Brasil chega aos Estados Unidos para participar da pré-temporada da Liga de Basquete. Vai Flamengo! E nós fomos até Las Vegas conhecer a repórter Ana Issa e mostrar como é o dia a dia de uma correspondente internacional. Ela acompanha, gente, simplesmente tudo o que acontece no mundo da luta. E nós vamos conhecer também o Henrique, que trabalha na indústria de videogames e saber tudo sobre o desenvolvimento de um jogo. E nós encontramos jovens cheios de talento no Miami City Ballet. A Natália e o Renan são super amigos e vieram para os Estados Unidos em busca do espaço deles. Estão preparados? Se acomoda aí, relaxa, que o Planeta Brasil está no ar. Os brasileiros estão em festa aqui em Orlando, pois pela primeira vez um time do Brasil vai participar da pré-temporada da NBA. O Flamengo vai enfrentar o Orlando Médio, que é claro que eu fui lá conferir de pertinho como é que os nossos jogadores se prepararam para essa grande disputa. É, para ser campeão é necessário muita disciplina, treino e dedicação. E isso é o que não falta para os nossos jogadores do Flamengo, que tiveram nada mais do que as boas-vindas do anfitrião da casa. Sim, senhoras e senhores, ele mesmo, Mickey Mouse. E nessa hora, os grandões mostraram que aqui em Orlando não tem jeito. Todo mundo acaba virando criança. Opa, tá bom, meninos. Agora chega, né? Já para a quadra voltar a treinar, porque afinal temos o Orlando Médico pela frente. Como é que está a expectativa para esse jogo? A gente está num processo de pré-temporada, então a gente está usando esses jogos para desenvolver e melhorar nossa equipe. Mas é lógico que ainda mais se tratando de Flamengo, a gente entra na quadra sempre pensando em vencer. Agora, o que é mais difícil quando você joga fora de casa? Bom, acho que no caso de equipes da NBA, o mais difícil é o jogo físico, o ritmo que eles colocam no jogo. São jogadores muito fortes, que correm muito rápido. Então, para a gente ter chance de vencer o jogo, a gente precisa controlar o ritmo, jogar um pouco mais cadenciado. Levar o jogo igual até o final, para no final a gente dar o bote na hora certa e vencer o jogo. Agora, vários brasileiros que moram aqui, que também estão vindo só para assistir vocês. Você acha que essa torcida do Brasil, essa torcida dos brasileiros, pode fazer a diferença? É sempre bom você se sentir em casa, por mais longe de casa que você esteja, né? E a gente, jogando no Flamengo, a gente sente isso a cada dia. Aonde quer que a gente vá, tem sempre alguém com a camisa do Flamengo, torcendo. A gente, de repente, pode fazer um caldeirão rubro-negro, né? Por que não aqui em Orlando? Vamos ver. É o primeiro jogo deles aqui. Então, a expectativa é de a gente tentar fazer um jogo de igual para igual. E quem sabe aí, fazer mais uma coisa histórica, além de jogar contra os times da NBA, e tentar vencer um jogo aqui nos Estados Unidos. Agora, você tem cara de bonzinho. Ou você botou os meninos só para treinar, ou você deu a liberada, deixou eles irem no parque? Não, eles foram bastante. Isso é um frame para eles, né? Porque dá para dosar bastante essa... Ter que treinar e também jogar. A gente conseguiu fazer isso muito bem, eles se divertiram bastante. E também aqui na quadra eles estão correspondendo. Então, isso ajuda bastante a gente também a dar essa liberdade para eles. Primeiro ano no Flamengo e, de cara, um super jogo como esse. Como é que você está se sentindo? Ah, bastante ansioso, né? Mas aproveitando bastante essa oportunidade aí que estou tendo de ter esses jogos aqui nos Estados Unidos. Gente, pedi ajuda de uma cadeirinha, né? Agora, Marcelinho, sabe o que eu ia te falar? Para a gente até fechar esse treino. Eu, na escola, eu era muito ruim. Muito ruim no basquete. Mas os cinco minutinhos que eu vi vocês jogarem ali, valeu por toda a experiência. Será que você me dá uma ajuda e tentar fazer uma cesta? Claro, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Tamanho, eu já estou, né? Agora só falta acertar lá. Pega a bola, joga na cesta da maneira mais confortável que você achar. Tá, daqui? Pode ser daí. Tá. Começa um pouco mais perto. Vem mais com a perna. Aí. Da maneira mais confortável. Pode jogar. Isso. Agora, joga um pouquinho mais forte e usa a perna para amessar. Adopta aqui a perna e usa o impulso da perna para fazer força com o braço. Beleza. Uh! A gente com campeão é fácil, né? Não é tão difícil assim, né? Valeu, tá vendo? E no dia seguinte, lá estávamos nós e muitos torcedores para torcer não só para o time do Flamengo, mas para os nossos jogadores do Brasil. Vamos ver o Mengão ganhar aqui. Mengão campeão do mundo e agora vai ganhar no time do NBA. Como é que você vai gritar lá para eles, para ajudar o time a ganhar? Vai para cima deles, Mengô. Oh, oh, oh. Vai para cima deles, Mengô. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, velho brilhar. Seja na terra, seja no mar, vem ser, vem ser, vem ser. Olha, a mãe sabe mais que eles. Eu acho que foi você que fez todos eles virar Flamengo. Exatamente, exatamente, foi exatamente isso. Nós viemos agora para uma semana, nós sabíamos que tinha a pré-temporada, mas com o jogo do Flamengo não tinha como não vir torcer para o Flamengo. E no meio desta grande festa, encontramos a Cláudia, uma brasileira apaixonada por basquete que realiza um trabalho social muito bacana. Nesse ano estamos abrindo o Flamengo completo. Estamos fazendo high five, o Flamengo e os dois entram, boys. E como é que é fazer parte do sonho dessas crianças? Ah, é muito bom. É a maior gratificação que tem na minha vida. Ver eles lá com aquele olhinho pequenininho. Primeiro a se espantar pelo tamanho dos jogadores, que eles quase passam embaixo das pernas, o que é muito divertido. Como também eles veem o nervoso deles de estar participando, de cantar o hino, de ficar na frente. É simplesmente maravilhoso, eu adoro. E os pequenos estavam empolgados. Vai Flamengo! Estão nervosos para dar o high five? Estão! Mais ou menos. Sim! É a primeira vez que você está aqui no jogo de basquete? Não! Vocês vêm sempre? Sim! Eu não, é a primeira vez. É a sua primeira vez aqui. Você acha que o Flamengo vai ganhar? Vai! E esses muitos brasileiros irão escutar pela primeira vez, em um evento da NBA, o nosso tão lindo hino nacional na voz de uma brasileira. É a sua primeira vez aqui. Como é que está esse coração? Eu estou muito feliz, estou tranquila por enquanto. Vamos ver depois lá dentro, né? Mas eu estou muito feliz. Primeiro que eu sou Flamengo, né? Mengão, 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 mengão. E segundo, gente, o hino nacional, né? Eu tenho até... Reza para mim aí, porque a emoção, assim, está forte para cantar o hino nacional. Jogadores em quadra e começa o momento mais esperado por milhares de flamenguistas e brasileiros. Vamos lá, meninos! Estamos aqui torcendo por vocês! A disputa estava acirrada e no meio da partida, olha que encontramos o grande campeão do basquete brasileiro, a Mauri Passos. Bicampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico. E muito mais coisas. E muito mais coisas. Algumas mais. Como é que você está vendo aí o desempenho desses jovens meninos? Olha, o Flamengo é hoje talvez a melhor equipe brasileira. Recente campeão mundial de interclubes, né? Realmente a melhor equipe que nós temos. É, infelizmente não foi desta vez que derrotamos o tão falado Orlando Magic. Mas valeu, meninos, pelo esforço, pela garra e pela alegria que vocês proporcionaram para todos os flamenguistas que vão continuar vibrando por vocês. A Anaís é correspondente internacional do Sport TV e está há pouquíssimo tempo aqui nos Estados Unidos. Mas ela, gente, é louca por tudo que acontece no mundo da luta. A Natália foi até Las Vegas, conversou com ela, passou o dia. Bem bacana, hein, Anaísa? Confere aí, gente. Fala um pouquinho dessa experiência como treinador desse estudo. Ana é jornalista. Não entende muito de rotina doméstica, mas está aprendendo rápido. Acima de tudo, Ana ama lutas. Por isso, é uma das maiores jornalistas especialistas no assunto. E você está aqui há muito pouco tempo, né, Ana? Eu acabei de chegar aqui, Natália. Estou aqui há três meses. Minha casa não demonstra que eu estou aqui há três meses. Não, Ana, é chocante. O nível de perfeição da sua casa já tem tudo. Porque eu sou muito ansiosa, entendeu? Então, assim, no primeiro dia quando eu cheguei aqui, eu vim com um dinheiro do Brasil, né? E aí eu estava com medo de deixar no hotel. Porque no primeiro mês eu tinha direito a ficar no hotel enquanto eu montava a minha casa. E aí eu cheguei no banco, aí a mulher virou pra mim e falou, Olha, desculpa, você não pode abrir sua conta enquanto você não tiver uma casa. Aí eu comecei a chorar. Começou naquele primeiro desespero. Que é aquela primeira impotência. Eu falei, ah, eu não posso fazer nada. Eu não posso ter uma conta no banco. Aí eu fui lá, achei o apartamento. Na hora eu já fechei. No dia seguinte eu voltei. Não acredito, no dia seguinte. Fechei o apartamento no mesmo dia. Voltei no dia seguinte com o endereço pra mulher do banco. Aí ela, meu Deus, ela falou, eu fiquei com tanta peninha de você que eu fui atrás de você quando eu vi você chorando que eu queria te dar pelo menos um abraço. Eu falei, ah, meu Deus, olha a situação que eu estou passando já aqui. Ana, e quais foram os momentos mais marcantes da sua vida? Na minha vida profissional, assim, eu tive a primeira grande honra. Eu entrevistei o Helio Gracie, né? Que eu não sei se quem não sabe, o Helio Gracie é o pai do jiu-jitsu, criador do jiu-jitsu, junto com o irmão dele, o Carlos. Mas ele, hoje em dia, se você entra numa academia de jiu-jitsu, que nem quando você entra na judô, tem os de gorokano, tem o Helio Gracie. E foi a última entrevista da vida dele. Eu entrevistei o Helio em outubro e em janeiro ele morreu. Então, foi uma relíquia. Nossa, que honra. É, foi quase, sei lá, uma hora e meia de entrevista com o Helio Gracie. Eu tive essa honra de poder fazer a última entrevista com o sensei dos senseis que a gente chama. Sem falar no ídolo, Mike Tyson. Quando ele chegou, assim, pra dar a entrevista, eu não acreditei. Eu comecei a tremer. E aí eu levei ele pro repórter. O repórter era posicionado e eu falava, Mike, obrigada, você não tá entendendo. Esse é o melhor dia da minha vida. Obrigada, obrigada. Aí ele se posicionou do lado do repórter. Ele, ah, que bom. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar. Ele me abraçou e falou, Don't cry, baby. I'm real. It's an honor for me to be here. Ou seja, era honra pra ele estar aqui. Ele me abraçou. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. 3, 2, 1, tô largando a transmissão. Morri. 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 Ana sabia que seria jornalista esportiva assim que entrou na faculdade. Se dedicou aos esportes olímpicos e às lutas. Foi aí que se apaixonou. Eu, como toda menina, fui criada no balé, não fui criada no judô. Não vai ser assim com a minha filha, que vai começar no tatame. A primeira roupinha dela vai ser um kimono. Mas é isso que foi muito bacana. Quando eu comecei a me interessar pelas artes marciais, que eu comecei a trabalhar até com isso, eu falava, nossa, eu preciso aprender porque eu não quero... Imagina, quando você não está entendendo o que você está fazendo, às vezes você corta um movimento que era um movimento super importante. E você, tipo, às vezes bota na edição um movimento que na verdade não é nada, mas é porque ele parece brilhante, assim, num vídeo. Na verdade, na pontuação ele não faz nada. Então, eu sentia muito essa necessidade de entender o que estava acontecendo, de saber do que eu estava falando. Então, eu já treinava boxe, eu fui treinar jiu-jitsu, justamente para poder me ajudar. E aí uma coisa vai ligando a outra, né? Você vai aprendendo, ficando no meio, e conhecendo mais as pessoas. E hoje em dia, eu sou fissurada nisso, né? Quando você começa a praticar a arte marcial, o jiu-jitsu, o boxe, o muay thai, as pessoas que você convive diariamente no tatame, o seu mestre, todas aquelas questões que eu estava falando, elas acabam se estendendo para muito esse meio familiar. Então, assim... A sua pauta... É, a minha pauta acaba virando o meu amigo, que é a minha família, que é um pouco de tudo, entendeu? Então, a gente vai falando assim, eu falo, pô, Michael, posso aí te entrevistar? Pode, mas pô, vou levar também uma luvinha para o final, entendeu? A gente aproveita e junta o útil, o agradável. O senhor é uma jornalista, ela pode ler mais o que a gente faz aqui, ela está praticando dia a dia, então ela pode entender mais o nosso mundo, né? E ela é uma das pessoas, assim, grandes responsáveis de levar isso para as pessoas, né? E aí, estão gostando do Planeta Brasil? Hoje está demais, né? Faz o seguinte, senta aí, relaxa, que depois dos comerciais tem muito mais. Vocês vão conhecer o Henrique, o cara que desenvolve tudo sobre videogame. Voltamos já, já.